E aí galera, tô aqui pra falar de saúde feminina. E quando eu falo de saúde feminina, eu penso em Feministe, essa linha que foi pensada e criada pra saúde feminina. Então hoje eu vim apresentar pra vocês esse produto, que são pesos vaginais, né, pra trabalhar a musculatura da região pélvica, a musculatura ali da vagina. Aqui eu tenho dois produtos com haste de segurança, né, são duas bolinhas, uma bolinha com um peso. Cada uma delas com peso diferenciado, peso e vibração mecânica. Paulo, o que é vibração mecânica? Essa vibração aqui, ó, que eu utilizo pra trabalhar essa musculatura. Então você que não conhece desse assunto, não conhece desse tema, dá uma pesquisada, procura sobre pompoarismo. A linha Feministe veio exatamente pra proporcionar a qualquer mulher, né, a possibilidade de fazer esse trabalho aí da musculatura pélvica. Então tá aqui um produto seguro, um produto com silicone médico, com cordão de segurança, fácil de higienizar, anti-alérgico. Pensou em saúde? Pensou em Feministe? Vai lá, adquira o seu produto. Até o próximo vídeo.